Música Estamos de volta com mais um programa Vencendo a Crise E como eu estava falando com você, situações incômodas, situações difíceis Talvez seja isso que você esteja passando Nós vamos, você necessita de uma busca Pastor, eu preciso realmente buscar a presença de Deus? Eu digo que sim, esse é o meu aconselhamento, esse é o propósito de Deus Que você realmente dependa dele Nós vamos entrar na mensagem Mas você contemple as imagens do que tem acontecido na Igreja Nação Santa Veja ali como que as pessoas têm buscado E através dos testemunhos que vocês já ouviram Vocês já passaram, já perceberam que realmente houve mudança de vida Então você vai tentar também falar comigo Ligar para o telefone que está aí na sua tela Pastor, eu quero falar com o Senhor E eu vou te atender Você vai deixar um recado Eu quero que você se esforce para que nós estejamos juntos Antes, veja, contemple aí o que está acontecendo na Igreja E ouça essa canção Onde está seu coração? Onde está sua fé? Chegou o momento de conquistar O que Deus tem pra você? O que Deus tem pra você? É a sua decisão Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer Levanta Agora Veja a terra que o Senhor cometeu Conquista 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 Toma posse De tudo que é teu Conquista Conquista Vocês acabaram de ouvir Essa linda canção Que fala de conquista Tomar posse E é justamente onde eu quero levar você Uma conquista A tomar posse A ser vitorioso De uma forma consciente Buscar realmente Como eu tenho dito aqui Esse equilíbrio Autocontrole Nos momentos difíceis Autocontrole E determinação Na hora que o espinho Estiver incomodando Sabemos que vamos ter muitos confrontos O próprio Deus Ele permite Vamos ver dentro dessa palavra Ele permite lições Que nós passemos por dificuldades Passemos por aflições Porque somos hoje Nós somos peregrinos Nessa terra Nesse mundo caído Deus permitiu Que nós Tem permitido Que nós venhamos a passar Por dificuldades Para que haja uma restauração A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele foi encarnado Foi justamente Ele tomar a natureza humana Para que nós Nos espelhássemos nele O primogênito Aquele que é o autor Do caminho até Deus E foi também o primeiro A chegar na glória celestial O propósito de Deus É salvação E sabemos que esse tempo Que nós passamos no mundo É um tempo determinado Mas nós temos uma vida eterna Nós teremos realmente Participação na plenitude De Deus Então eu quero que você tenha esperança O programa Vencendo a Crise Quer levar você A ter essa esperança Mas sabendo que as dificuldades Elas com certeza serão superadas Vamos para a palavra Para que você entenda O propósito da mensagem de hoje A Bíblia diz assim Segundo a Coríntios Capítulo 12 Versículo 7 O título da mensagem diz Então veja a igreja Irmãos Irmãos que vocês estão ligados Que foi permitido Um conflito Um confronto A Bíblia fala aqui de Satanás Mensageiro de Satanás Porque ele foi o autor Ele que planejou a queda do homem Satanás ele tem planejado a sua queda Ele quer que você perca Ele quer que você perca a sua identidade espiritual Ele quer que você perca o controle E Deus ele está querendo que você busque Deus ele está querendo que você se apegue a ele novamente Que você volte a ter discernimento da verdade É por isso que é necessário Que nós venhamos a tomar uma decisão Porque nós vamos passar Porque a Bíblia fala aqui Que o espinho na carne foi permitido Para que? Para que fosse vencida a soberba Para que fosse vencida a exaltação Muitas vezes o nosso orgulho São sentimentos negativos Irmãos De uma pessoa que está servindo ao Senhor O apóstolo Paulo Ele foi um grande servo de Deus Pregou o Evangelho para os gentios Então o propósito de Satanás era o que? Para que o apóstolo Paulo parasse O propósito de Satanás é que você pare Ele vem com um espinho na carne Para que você seja realmente testado Deus permitiu o conflito Deus está permitindo essa situação Para que você entenda melhor Para que você venha depender mais de Deus Nós estamos passando por diversas circunstâncias difíceis Eu não estou falando aqui de solução mágica Preste atenção O Evangelho ele não leva para esse lado Jesus Cristo ele não ensinou Que nós teríamos soluções rápidas e mágicas Para os nossos problemas Mas ele prometeu sim Um Espírito que nos concederia bom ânimo Um Espírito que iria nos cercar Nos proteger Proteger a nossa consciência A nossa alma Para que esse espinho na carne Não fosse capaz de nos corromper Nos afastar de Deus Nos voltarmos para os nossos próprios sentimentos Para os desejos do nosso coração Mas mantermos firmeza na nossa comunhão com Deus Então a Bíblia fala que o espinho na carne Por quê? Porque é uma situação de incômodo Como eu disse É uma situação que tem incomodado a sua casa Tem incomodado a sua vida Tem te trazido tristeza Tem tentado te levar a angústia A depressão Eu estou falando com pessoas que estão depressivas Estão dependendo de remédios para sobreviver Porque são situações muito difíceis Conflitantes Mas a palavra de Deus Ela vai mostrar que Deus é contigo Deus é com a senhora Deus é com o senhor Então nesse momento eu quero chamar a sua atenção Pare um pouquinho de ficar Olhando para dentro de si mesmo E comece a olhar Prestar atenção na palavra Porque Deus está falando com você Eu estou sendo usado por Deus Para transmitir uma mensagem Para te avivar Mostrar a você que as dificuldades Elas não são capazes de te vencer E a palavra diz aqui claramente Vamos repetir o versículo primeiro Para que não me ensoberbecesse Veja que o propósito de Deus É uma edificação O propósito de Deus Quando nós passamos por lições Passamos por dificuldades Ele quer nos edificar Pastor, quem permitiu Esse mal Na vida do apóstolo Paulo Foi o próprio Deus Porque havia uma missão Um propósito grande Na vida do apóstolo Paulo Como há um propósito grande na sua vida Eu quero que você se coloque No lugar dele agora Se coloque no lugar do apóstolo Paulo Porque você está com espinho na carne Você está passando Você está passando por um momento Difícil Pastor, eu estou sendo Eu estou machucado Machucada Eu estou sendo humilhada Eu estou sendo oprimida Dentro da minha própria casa Pelo meu marido Pela minha esposa Eu estou com espinho na carne Por uma grande dificuldade financeira Eu estou aqui num leito de hospital Assistindo o senhor Mas eu quero que você tenha certeza De que Deus Ele te dá força Ele te sustenta Ele quer que você se aproxime Ele permitiu essa situação Então agora aproveite Esse momento de fraqueza Aparente Vai ser justamente Para a manifestação De uma glória Sobrenatural De um poder sobrenatural Na sua vida A permissão das dificuldades É justamente para que nós Nos aproximemos de Deus Irmãos Há conselhos de Deus Em todas as dificuldades É isso que você tem que aprender Talvez você esteja Clamando para sair do problema Mas será Qual é o ensinamento Que Deus está querendo trazer Para mim, pastor? Qual é o ensinamento Que eu posso Que eu posso tirar Desse momento difícil? Qual é a experiência Que eu posso adquirir Dessa situação? Então eu quero que você Que você hoje olhe para esse prisma Não fique querendo Somente extrair de Deus Benefícios Deus quer que nós venhamos A buscar a vontade dele Principalmente nas nossas dificuldades Por quê? Porque nas dificuldades A comunhão com Deus é maior A busca a Deus É maior nas dificuldades Então por isso que eu quero Que a senhora preste atenção agora Eu quero que agora A senhora nesse momento difícil Aí no leito Ou na depressão Ou na dependência de remédios Ou com essa enfermidade Um câncer Ah, pastor, é um câncer Que o médico diz Que não tem jeito Eu tenho que me submeter A quimioterapia Eu tenho que Agora eu vou ficar nesse tratamento Para o resto da vida Mas eu quero dizer a você Que o nosso Deus É o Deus do impossível Ele pode todas as coisas Então se aproxime dele Com fé, irmã Entre na presença de Deus Hoje com coragem Porque o apóstolo Paulo Buscou a presença do Senhor Ele clamou a Deus Mas só que eu tenho que ter A sabedoria Que a palavra está Me ensinando Buscar a vontade de Deus Em primeiro lugar Qual é o conselho de Deus Dentro desse seu problema Talvez seja um juízo Talvez seja um castigo Que nós estamos passando Vivemos situações difíceis Talvez por consequências Dos nossos próprios atos E estamos querendo Somente a solução Me tira disso, Senhor Me livra dessa situação Mas o que te levou a isso, meu irmão? Você já parou para pensar? O que te levou a essa crise depressiva? Você precisava ser mais espiritual E você estava na carne O apóstolo estava se exaltando O apóstolo estava se ensobermecendo O próprio Deus viu No íntimo do apóstolo Paulo Um orgulho espiritual E nós temos que ter esse controle Cuidado com a exaltação Cuidado com a precipitação Quantas pessoas hoje estão com espinho na carne Por causa da precipitação Se precipitaram em algumas atitudes Tomaram decisões apressadas Decisões sem ouvir primeiro o conselho de Deus É isso que nós precisamos Pare primeiro e pense Pare primeiro e olhe Olhe para Deus Chegue na igreja concentrado Senhor, fale comigo hoje Qual é o seu propósito, Senhor? Eis-me aqui, ó Pai Mesmo diante dessa dificuldade que eu estou passando Eu estou aqui num leito de hospital, Senhor Mas eu quero ouvir a sua voz Eu quero extrair ensinamentos, Senhor Dessa situação Derrama sobre mim agora uma segurança Uma garantia Para que eu possa suportar essa dificuldade Talvez o momento não seja Da extração do espinho Deus talvez queira que você alcance um grau de espiritualidade muito maior Ele quer que essa comunhão seja mais estreita Então vamos praticar isso agora Vamos praticar, vamos ver o que há de negativo dentro de nós O que tem nos levado As crises O que tem nos levado As dificuldades Porque nós precisamos vencer E ele disse claramente aqui Volto a repetir Foi-me posto o espinho na carne Mensageiro de Satanás Olha o conflito espiritual Coisas que atingem a alma Conflito com o nosso maior adversário Satanás Muitas pessoas ouvem e veem esse nome na Bíblia Mas fogem com medo dele Tem igreja que não fala do diabo Tem igreja que não fala de Satanás Que realmente é um anjo caído Ele foi vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz E o propósito de Deus é que você também tenha vitória sobre ele Sobre essa proposta dele, por quê? Porque ele coloca o orgulho Ele coloca esse ensobervecimento Ele coloca o materialismo Ele coloca a cobiça Ele coloca isso tudo Essa é a proposta dele Os sentimentos negativos, irmãos Que muitas vezes estão em nossos corações São propostas desse mensageiro E no final Deus proporciona Deus permite o confronto Para que nós venhamos a extrair lições Venhamos a conhecer a vontade de Deus Será que eu vou fazer a vontade de Deus Ou a vontade do diabo? Será que eu vou viver uma vida espiritual Ou uma vida carnal? É isso que a Bíblia está mostrando aqui Exaltação, orgulho, carne Vida na presença de Deus Suportar aflições Vida espiritual Então para que eu não me exalte Para que eu não me exalte Olha só Para me esbofetear Para me bater Talvez a senhora esteja apanhando de alguma situação da vida Pastor, eu estou apanhando sim Eu estou apanhando hoje Por causa da disciplina dos meus filhos Hoje eu estou apanhando porque eu estou com filhos problemáticos E qual é o ensinamento? Eu vou voltar daqui a pouco Você vai ouvindo uma canção Mais uma vez Mas acompanha a linha de raciocínio do programa Não perca a linha A linha de raciocínio O ensinamento espiritual Que eu estou passando para você Conflitos Estamos falando de conflitos Estamos falando de situações difíceis E agora Deus vai nos mostrar a solução Ouça essa canção E eu volto daqui a pouco Eu preciso de um milagre Só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Para que ouça minha voz Filho de Davi Socorro em mim Sem ti eu sou tão frágil A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero O milagre que eu espero Tu podes Senhor vem me socorrer Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Para que ouça minha voz Filho de Davi Filho de Davi Socorro em mim Filho de Davi Filho de Davi O que eu não posso fazer O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Sem nome Me socorrer O meu milagre Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção Senhor Eu tomo posse Abre as mãos para receber Veja bem O apóstolo diz Para me esbofetear Isso quer dizer o que, pastor? Que está havendo um conflito Na sua vida Entenda o sentido da palavra É assim que nós Temos que meditar Se coloque dentro Da mensagem Como o personagem Você está sendo esbofeteado E ele disse Para que não me exalte Tem um propósito Eu volto a repetir O propósito dos conflitos Das lições Que nós somos submetidos São lições necessárias Pelo destino Por aquilo que nós vamos plantando Nós vamos colhendo Mas Deus Ele quer nos colocar Na direção Numa direção Deus Ele quer dirigir A nossa vida Deus Ele quer que nós Sejamos dependentes Dele Isso é muito importante A pessoa com orgulho A pessoa que tem usado A sua própria força Ela talvez hoje Esteja sendo esbofeteada Ela esteja sentindo O peso dos problemas Porque ela está agindo De uma forma independente E não na dependência de Deus Preste atenção Eu quero trazer a senhora O senhor Você que é jovem Que possa estar sendo esbofeteado De alguma maneira Pastor Eu estou apanhando na vida Eu estou apanhando Nessas lições Que eu estou passando As circunstâncias Que eu estou passando Estão me trazendo grande Incômodo Um sofrimento extremo Mas eu sei que você vai vencer Através dessa lição Eu sei que você vai vencer E a Bíblia diz assim Olha o que o apóstolo Paulo fez Por causa disso Versículo 8 Acompanhe aí na sua Bíblia Acompanhe aí na tela Por causa disso Três vezes pedi ao Senhor Que o afastasse de mim Três vezes pedi ao Senhor Que o afastasse de mim Você tem feito muitas orações Você tem orado pedindo Que o espinho seja tirado Mas será que você Como eu disse Tem buscado conhecer A vontade de Deus Nós estamos chegando Na igreja hoje Buscando os benefícios Mesmo porque Os próprios pregadores Eles estão levando as pessoas Somente a usar a Deus Para extrair dele os benefícios Somente querendo as bênçãos Mas jamais querem dobrar os joelhos E se submeter A autoridade de Deus Conhecer a vontade de Deus Conhecer o propósito de Deus Para nós O que ele quer para nós Essa é a oração sábia Jesus Cristo no Getsemane A Bíblia diz que ele também Clamou por três vezes Pedindo a Deus que afastasse dele O cálice Que aquele plano da salvação Onde ele seria submetido a cruz A morte de cruz Aquilo fosse afastado Suportar o pecado da humanidade Sobre ele O momento Aquilo foi um grande espinho Na carne do nosso Senhor Jesus Cristo Mas ele como exemplo De uma pessoa edificada espiritualmente Aquele que se tornou carne Se tornou carne e sangue Porque ele viveu encarnado No nosso meio A natureza humana Estava sobre Jesus Cristo Mas qual foi a resposta De Jesus Cristo a essa situação Ao espinho na carne Ele pediu que Deus realmente Afastasse o cálice Mas ele disse Senhor Se não for possível Que seja feita a sua vontade Jesus estava Na direção de Deus Jesus estava Andando nos caminhos de Deus E por isso ele recebeu sustentação E por isso ele recebeu sustentação Ele foi para a cruz Foi Aparentemente Para os leigos Para aqueles que não tem intimidade Com o evangelho Jesus Cristo estava sendo derrotado ali Aqueles que não conheciam Jesus A intimidade de Jesus Com Deus Para eles Jesus estava sozinho Jesus estava sendo ali Crucificado Pagando Pelos seus pecados Mas na verdade Ele não estava pagando Pelos pecados Dele Estava pagando pelos nossos E ele estava recebendo vitória Naquela aparente derrota A senhora Aonde que eu quero chegar A senhora Nesse momento difícil Está recebendo Uma grande vitória Nós vamos ver Que o apóstolo Paulo Ele clamou por três vezes Mas aí ele parou Ele parou Por quê? Porque ele viu Que Deus não respondeu Então ele procurou Se edificar Mais espiritualmente Ele procurou Mais comunhão Com Deus É assim que acontece Irmão Na hora que as coisas As orações Não são respondidas Quando nós recebemos Um não de Deus Não é para que nós Venhamos a nos desesperar Pelo contrário Eu estou Passando por um momento Muito difícil Eu tenho clamado a Deus Mas eu não tenho Tido a resposta Então não Não fique Não fique preocupada Não fique alterada Não perca o seu controle Continue na comunhão Continue buscando Orar Jejuar Se concentre Pare um pouquinho E olhe para Deus Olhe para o alto Não fique olhando Não fique olhando Para os problemas Não fique olhando Para as críticas Não fique olhando Para a ação Muitas vezes Agressiva das pessoas O espinho Pastor Eles estão futucando Com esse espinho Mas a senhora Pare Continue orando A Deus agora Querendo conhecer A vontade dele Jesus orou E ele não ouviu Resposta do céu A Bíblia mostra Que o céu Se calou Naquele momento Afasta de mim Este cálice Quando Jesus viu Que não havia resposta Mas se não for possível Senhor Que seja feita A sua vontade Então fale agora Com Deus Senhor Que seja feita A sua vontade Se é um juízo Se é um pecado Que eu cometi Eu esteja passando Por um castigo Se foi um erro De conduta No falar No agir Eu agora Senhor Eu quero que o Senhor Me perdoe Eu me arrependo Talvez a senhora Tenha que se arrepender De algumas coisas A senhora Tenha que confessar Para quebrar Essa maldição Que está sobre a sua vida A comunhão com Deus Ela é maior Quando há arrependimento Quando há confissão Eu só curo O meu interior Quando eu Eu me humilho Na presença de Deus O apóstolo Paulo Estava se exaltando Você talvez Tenha se exaltado Por causa da condição financeira Por causa da sua posição É aquele homem durão Dentro de casa Autoritário Porque você coloca A sua mulher Debaixo dos seus pés E talvez hoje O espinho na carne Seja justamente por isso Porque Deus quer Que você seja Mais humilde Deus quer que você Viva uma vida Mais espiritual E não viva Pela sua própria Consciência A consciência Minha hoje Tem que ser dirigida Pelo Espírito de Deus Eu tenho que viver Dentro da palavra Dentro da verdade Então ele clamou Por três vezes Mas a resposta Foi não Quando a resposta É não Mas não é para que eu me afaste É para que eu me aproxime mais Quando a dificuldade Chega no ponto mais alto Eu estou vencendo Jesus foi para a cruz E teve a morte de cruz Mas ele venceu É isso que nós temos que aprender Mas como cristãos Como cristãos Eu estou chamando hoje A senhora O senhor Eu estou propondo Uma conversão Eu estou propondo Uma conversão Uma mudança de caminho Mudança de forma de viver Mudança de pensamento Arrependimento É mudança de pensamento Como que você tem agido A forma que você tem agido É uma forma autoritária Você tem vivido Pelo seu próprio pensamento Sem a direção de Deus Então você hoje vai entrar Na presença de Deus Você hoje vai buscar O senhor Três vezes eu pedi Para que o espinho Fosse removido E não houve resposta E o apóstolo diz assim Olha No versículo 9 Então ele me disse Veja a resposta de Deus A minha graça Te basta A minha graça Te basta Irmão Que maravilha O que é graça Pastor Graça É a presença De Deus Graça É quando eu recebo Força Sustentação Eu recebo Presença espiritual É fortalecimento Espiritual A minha consciência Firme De que Deus Proverá A minha consciência Firme De que Deus Já preparou A saída A minha libertação Mas ele tem Um propósito Nessa lição Que eu tenho que aprender Eu tenho que extrair conhecimento A minha graça Te basta Não é o que você quer É o que Deus quer Que está falando com você hoje Não é o seu tempo Minha irmã Não é o seu tempo Meu irmão Mas é o tempo De Deus A minha graça Te basta Então peça Senhor Envia a sua graça Envia o seu poder De sustentação Senhor me dá equilíbrio Nessa crise Do casamento Porque eu estou a ponto De abandonar tudo Porque eu não ouvi resposta Mas não é para que a senhora Para que a senhora Abandone tudo Peça graça A Deus Peça iluminação Eu preciso ter estratégia A minha mente Tem que estar funcionando Eu não posso entrar No desespero De ficar só pedindo Uma coisa Abre o pensamento Abra a sua visão Para aquilo que Deus quer E eu tenho certeza Que você vai receber a vitória A minha graça te basta Ele diz assim Olha Continua no versículo 9 Acompanha aí Porque o poder Se aperfeiçoa na fraqueza Olha que ponto Maravilhoso da palavra Que revelação O poder se aperfeiçoa Na fraqueza Isso quer dizer o que? Na hora que eu estou caído Na hora que eu estou Sendo sufocado Na hora que o espinho Está espetando Bem fundo No fundo da minha alma Ele está Ele está espetando A minha alma É a hora que eu tenho Que me aproximar Mais de Deus Nessa hora Eu tenho que me lançar Aos pés de Jesus Eu tenho que me humilhar mais Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza Olha o que Deus Está falando com a senhora Pastor então Quer dizer Parece que eu estou morrendo Mas eu agora Vou confiar em Deus E o poder de Deus Ele vai me levantar O poder de Deus Ele vai me sustentar E vai me tirar do cativeiro Como Davi No salmo 40 Esperei pacientemente No senhor E ele me tirou De um tremendal de lamas E de um charco de lodo Está lá no salmo 40 Paciência Paciência meu irmão A primeira virtude do cristão É esperança A esperança É filha da fé Espere em Deus Tenha paciência Eu sei que ele vai te levantar Mas isso depende do que Pastor? De comunhão Eu tenho que acessar A presença de Deus Eu tenho que me converter Eu tenho que confiar Na obra de Jesus Cristo Confessar Jesus Com o meu senhor e salvador Isso é cristianismo Não é simplesmente Chegar na igreja Solução rápida Propósito de dinheiro Isso não vai levar você a nada Isso tem te enganado Isso tem massageado O seu ego Isso tem massageado A sua exaltação Pelo contrário Ao invés de você se humilhar Hoje você quer cobrar de Deus Porque você fez o propósito Porque você fez o propósito E você acha que a resposta Tem que vir no tempo que você quer Mas não é assim não Minha irmã Não é assim não Essa teologia É uma teologia falsa Eu vou voltar daqui a pouco Com o desfecho da mensagem Eu tenho certeza Que você vai receber A sua vitória Mas procure prestar atenção Na pregação Nos detalhes Cada palavra tem um significado O pastor Luiz Fernando Ele é detalhista Sim Porque cada palavra Ela me revela uma verdade Nós estamos vendo hoje As pregações rápidas Passando por cima da palavra Adaptações A palavra de Deus Mas aqui você não vai encontrar isso não Aqui eu vou falar a verdade E eu tenho certeza Que a palavra é poderosa Para mudar a sua vida Daqui a pouco eu volto Em nome de Jesus Estamos de volta Acompanhe a palavra Na sequência No versículo 9 A Bíblia diz assim Porque o poder se aperfeiçoa Na fraqueza Uma pessoa que está Numa situação difícil Ela vai querer sair É o natural Talvez você hoje esteja desanimada Desanimado Caiu numa situação difícil Numa situação de incômodo De grande dificuldade Como a palavra expressa Um espinho na carne Mas a fraqueza Ao invés de dar a você impulso Para você mudar Você se acomodou É por isso que nós temos que buscar A graça de Deus Hoje a senhora se acomodou com a doença Hoje você que está usando O entorpecente Que precisa da graça de Deus Precisa da presença do Espírito de Deus Para que haja uma iluminação E você possa discernir a verdade Se aproximar de Deus Com essa certeza de fé Você se acomodou Então por isso que Deus Falou para o apóstolo Paulo É a mesma coisa Que a pessoa que fica orando Pedindo uma coisa só O tempo inteiro Eu tenho que mudar a estratégia Não senhor Qual é a sua vontade O que o senhor quer que eu aprenda Eu estou sendo consumido Por essa droga Então eu tenho que largar Essa porcaria Eu tenho que largar Eu tenho que me esforçar O senhor quer que eu te busque mais O senhor quer que eu me lance aos seus pés Esse é o propósito de Deus Esse é o propósito de Deus Nas grandes dificuldades Meus irmãos Você chegou no fundo do poço Mas é um momento de fraqueza E a palavra está dizendo O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Então quer dizer Agora pastor Eu vou encontrar minha saída Agora eu vou orar mais Agora eu vou para uma igreja Porque eu não estou suportando mais Esse sufoco Foi o que aconteceu comigo Eu cheguei num momento de extrema fraqueza Para mim Porque cada um tem uma resistência A Bíblia diz que o fardo nunca é maior Do que a capacidade de carregar Então quando eu estava na extrema fraqueza Eu busquei a Deus Eu saí procurando uma igreja Eu não conheci Não tinha intimidade com Deus Mas eu falei Eu preciso A sede bateu forte A fome bateu forte A fome espiritual Era maior do que tudo Então eu precisei buscar E hoje talvez esse seja o seu problema Uma grande fome espiritual Uma fraqueza extrema Mas você não olha para Deus Você olha para dentro de você Você olha para as suas dificuldades Mas você não se mexe Peça graça a Deus hoje A minha graça te basta E ele diz assim Ele diz assim Olha a resposta do apóstolo Paulo A revelação de Deus De boa vontade Pois Mais me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo De boa vontade Estado espiritual Pastor Eu estou em uma situação difícil Realmente Mas eu sei que eu não devo me abater Eu sei que eu não devo negar A Jesus Cristo Veja bem irmãos Ele recebeu a revelação Eu preciso clamar pela graça E no momento da fraqueza O poder de Deus é maior na minha vida Então eu vou permanecer Com o meu estado de espírito elevado Não se aflija Por essa dificuldade É o que Deus está falando com você Clama a mim E eu responder-te Anunciarei para você Coisas grandes Que ainda não sabes Deus ele tem buscado Falar com você meu irmão Ele tem buscado Falar com a senhora Você jovem Você no presídio A senhora tem um filho no presídio Então clame a Deus por graça O tempo não vai te consumir A demora da prova Não é o principal Não é a minha condição física Mas é a minha condição espiritual Uma pessoa cheia de graça É uma pessoa espiritualmente edificada Uma pessoa cheia de graça É uma pessoa que busca Comunhão com Deus constantemente Essa é a solução para o seu problema Confiar Mantenha a boa vontade Mantenha o bom ânimo Continue olhando para Jesus Cristo Porque o poder de Cristo O poder de Deus Vai se aperfeiçoar cada vez mais Na sua vida Eu tenho que No momento da crise No momento da dificuldade No momento do desemprego Da crise financeira Da enfermidade Quanto mais difícil For a situação Maior tem que ser O meu impulso espiritual A minha busca Esse é o ensinamento Que nós estamos recebendo aqui hoje E ele disse assim De boa vontade Repetindo irmãos Pois Mas Versículo 9 E acompanhe De boa vontade Pois Mas Me gloriarei Nas fraquezas Quer dizer O meu estado Será de glorificar ao Senhor Eu não vou perder a comunhão Por causa da dificuldade Eu não vou me entristecer Porque as coisas não estão acontecendo Como eu quero que aconteça Eu busquei Eu pedi Eu clamei a Deus Mas a resposta não foi da forma Pastor Que eu busquei Eu não Muito menos eu recebi uma resposta Eu ouvi O não O céu ficou em silêncio Como foi com o nosso Senhor Jesus Do Getsemane Mas ele permaneceu firme Que seja feita a sua vontade Pai Se é para eu beber o cálice Do sofrimento Eu vou beber E eu sei que o Senhor vai me sustentar Eu sei que o Senhor vai me dar vitória Mesmo nessa aparente derrota Nessa aparente quebra Da sua empresa Você talvez esteja hoje dizendo Se as pessoas falaram Você faliu Você está quebrado Mas eu digo a você Que Deus Ele te levanta Deus ele restaura o seu íntimo Se você buscar Se você buscar essa graça Deus vai te dar condicionamento psicológico Porque você Antes vivia na exaltação Antes você vivia Pelo seu próprio ego Pelo seu orgulho Pelo seu materialismo Pela sua condição Hoje as coisas ficaram Ruins Mas eu quero dizer que você depende Da graça de Deus Não é a condição externa Irmão Que vai nos dizer Se nós vamos sobreviver ou não Mas se o Espírito Me gloriar Boa vontade Para gloriar a Deus Boa vontade Para me render Aos pés do Senhor Principalmente nos momentos de crise E esse é o propósito de Deus Nesse problema Que a senhora está passando Buscar mais Orar mais Depender mais de Deus E eu tenho certeza Que a vitória vem E ele disse assim Para nós concluirmos Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo É o que mais nós precisamos O poder de Cristo Que foi revelado Na cruz do Calvário Venceu a morte Venceu o inferno Venceu todos os opressores Venceu Satanás Ele venceu a morte Venceu o inferno Venceu Satanás Preste atenção Irmãos Preste atenção É isso Hoje é o conflito Que você está passando O mensageiro de Satanás Está te atormentando Porque ele coloca Esse desejo do vício Maldito Da droga Satanás Está te atormentando Por causa de uma feitiçaria Uma macumbaria Você ouviu alguém dizer Que você foi vítima De um trabalho Mas o poder de Cristo Te sustenta E livra você desse mal A Bíblia diz que Jesus Cristo Veio para desfazer As obras do diabo O poder de Cristo Veio para isso Para justamente anular Esse mal Jesus quer tirar O espinho na carne Jesus quer te restaurar Principalmente A nível de alma A nível de consciência Uma consciência turbada Uma pessoa Uma pessoa na depressão profunda Uma pessoa trancada Num quarto Escuro Como seja hoje A sua situação Talvez hoje Seja essa A sua situação Mas o poder de Cristo Se aperfeiçoa na fraqueza Venha estar conosco Na igreja Venha buscar Conhecer a palavra de Deus Porque daqui a pouco Eu vou levantar Um clamor pela senhora Eu vou levantar Um clamor pelo senhor Mesmo num leito de hospital Eu não sei qual é o seu problema Mas o programa O programa foi Entrou no ar Deus permitiu esse encontro Porque ele está falando com a senhora Usando esse humilde servo Para falar com a senhora Para falar com o senhor Para falar com você Que é jovem Uma jovem aí Que talvez esteja chorando Por causa de um relacionamento De um namoro Que foi desfeito E nós vamos para a conclusão A Bíblia diz assim Olha Versículo 10 Para finalizar Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou mais forte Sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Pessoas que estão me afrontando Fraquezas de todas Todas as naturezas Necessidades Talvez Físicas Necessidades Materiais Pessoas que estão passando Por dificuldade Financeira Isso tem abatido Muito o seu psicológico Tem sido um espinho Na carne Porque você tem clamado E não tem ouvido A resposta de Deus Então eu quero dizer Que hoje Por essa consciência Edificada Por essa visão espiritual Jesus vai te libertar Porque o propósito de Deus Foi alcançado Pastor eu tenho que depender Mais de Deus Nesses momentos Que eu sou injuriado Eu não vou usar mais A minha força Nessa perseguição Nesse sofrimento A Bíblia diz assim Sofrimento Necessidade Perseguições Angústia Situações de aperto Uma pessoa angustiada É uma pessoa que está sendo Apertada Esprimida Em alguma situação Situações sem saída Eu não vejo resposta Eu tomo remédio Mas o remédio Não tem suprido A minha necessidade Mas o que você precisa É do poder de Cristo E eu vou invocar O poder de Cristo Em favor da sua vida E a Bíblia diz No momento em que estou fraco Preste atenção Irmãos Quando sou fraco Então É que sou forte Quando sou fraco É que sou forte Hoje muda tudo Mudou a visão A sua visão mudou No momento da minha Extrema fraqueza No momento da minha Extrema dificuldade Eu sou fortalecido Porque a fraqueza Fez com que eu Buscasse a Deus Foi o que o apóstolo Paulo revelou aqui O momento da fraqueza O momento da doença O momento da dificuldade Ao invés de fazer Com que eu desanimasse Ele se gloriou Ele teve boa vontade Jesus Cristo disse Tenha de bom ânimo Foi justamente O que o apóstolo Paulo praticou aqui O bom ânimo Um espírito renovado Um espírito cada vez mais Buscando renovação De forças Porque eu sei Que no momento Deus vai me exaltar A Bíblia diz Se humilhe Debaixo Da mão poderosa De Deus E no momento Deu Ele vai te exaltar E é justamente O propósito Dessa palavra Se humilhar Sair da exaltação Sair da soberba E viver uma vida De comunhão com Deus Eu vou levantar Um clamor Para você daqui a pouco Prepare o seu copo Com água Documentos Tudo que representa O seu problema Porque o programa Tem o nome De vencendo a crise Porque ele quer Abarcar realmente Os seus problemas E realmente Te dar vitória Então você vai Juntar os documentos Contrato da empresa O cartão de crédito Que está estourado Hoje você vai começar A clamar por graça Hoje você vai começar A se lançar Aos pés de Jesus Porque eu estou falando De um poder sobrenatural Uma ação mística Do Espírito de Deus Agindo dentro de você Para te dar iluminação Para te dar abertura Para mostrar a você Que você é capaz Eu vou mostrar a você Que o Espírito de Deus É capaz De realmente Te dar Te dar Condição de vencer Daqui a pouco Eu volto Com a oração da fé E eu vou te abençoar Eu tenho certeza Que nessa fraqueza Você vai receber A sua vitória